Olá pessoal, hoje vamos instalar um tema bem bonito para o Ubuntu, porém o tema além do Ubuntu, funciona em várias outras distribuições também. Vamos começar instalando alguns pacotes para tornar o Ubuntu mais personalizável. Abra seu navegador e pesquise por Gnome Extensions. Primeiro é necessário instalar uma extensão para o navegador. Agora instalar os AirTems, para que depois possamos instalar temas para o Shell. Vamos instalar o tema, Grafite, através do seu repositório oficial do Ubuntu. Você pode fazer o download do arquivo compactado em zip e depois descompactar, ou pode clonar o repositório utilizando o Git, que é o que eu vou fazer. Usar o comando, cd, para navegar até a pasta, do Vnloads. Meu Git não está instalado, então preciso instalá-lo primeiro. Agora sim, Git clone, e cola o endereço do repositório Git. LS, para visualizar o conteúdo da pasta. CD, para navegar. Para instalar, basta executar o arquivo, .install.sh. Mas antes de instalar, tem alguns requerimentos que devemos fazer, para poder instalar com sucesso. Vou instalar tudo o que pede. LS, para visualizar o arquivo, . LS, para visualizar o arquivo, . Se olharmos a documentação, tem alguns parâmetros que podemos utilizar. Vou especificar a cor que quero utilizar, se não, escolher nada, o padrão é o cinza. Vou escolher a cor laranja. Quanto ao tamanho, eu vou querer compacto. Você também pode instalar com algumas variações de aparência, utilizando o parâmetro .vx, mas eu vou deixar no padrão. Com o tema copiado com sucesso, podemos selecioná-lo pelo .vx. . Eu champas car sooner Slek la torta de raçado tambémufgras. Exât treaty e evolução são meu associado. dares, todas são mesmas. Adem que direito desses funcionam, é o quintovoltor. Eu vou deixar você inclusive e eu f места necessário, de slipperyār. AntesQuiura. Então, eu aprendi. Abrecarião pinais com seu conjunto. Caso queira, você pode instalar um tema para o grupo, seguindo a documentação da página. Eu tenho um vídeo sobre este assunto, que você pode ver pelo card acima. O tema também nos traz alguns papéis de parede. Vamos instalar. Vamos instalar. Caso queira, pode instalar um tema de ícones diferente. Cede ponto ponto, para voltar até a pasta de Dove Loads. Vou utilizar os parâmetros, traço A, para instalar todos os temas de ícones, e traço D para mandar copiar para a pasta, ponto icons. Vou escolher o tema laranja. Ou seja, para combinar. Vou também instalar um tema para o cursor. Não está funcionando. Vamos corrigir. Vou mover os arquivos que estão nesta pasta, para a pasta, ponto icons. Caso queira, você pode modificar a doca do mundo. Para isso, vou utilizar uma extensão chamada, Floating Dock. Podemos configurar ela um pouco. As vezes, essa extensão apresenta alguns bugs. Você pode pesquisar por extensões e desativar ela. Obrigado por assistir. Aproveite e veja os outros vídeos, onde eu também personalizo o gnome. E não esqueça de se inscrever no canal.